Imagina que você acorda com seus pais brigando. Antes mesmo de levantar, você pega o celular e vê a notícia de que alguém vazou mais de 37 milhões de traições. Na hora, você já entende o que aconteceu. Baixa a lista com o nome dos traidores e bingo, o e-mail do seu pai tá ali no meio. Foi isso que aconteceu com uma galera no dia 18 de agosto de 2015. E essa é a história de como mais de 37 milhões de traições foram expostas. Esse aqui é Bob, um americano de 50 anos, casado há 26 anos, com 3 filhos e uma família perfeita. Bob adora fazer churrasco aos domingos e quer trair sua esposa. Entrar em um aplicativo de namoro não é a maneira mais inteligente de fazer isso, né Bob? Qualquer um ali seria capaz de ver seu rosto e dados e ele poderia esbarrar com algum conhecido lá. Afinal, ele quer satisfazer os desejos, mas também não quer arruinar a família que ele demorou tanto tempo pra construir. O Bob não tá sozinho nessa, tem uma galera que nem ele. E foi isso que a empresa Ashley Madison percebeu. Tem o caso hoje no Ashley Madison. Milhares de esposas e maridos traidores se inscrevem todos os dias em busca de um caso. Com o nosso pacote de garantia de caso, asseguramos que você vai encontrar o parceiro perfeito. Com esse tipo de propaganda bem direta, eles atingiram o grupo que tava buscando justamente essa solução. E ele não era pequeno. Sendo os únicos que tiveram coragem de deixar essas intenções bem claras, eles dominaram o mercado fazendo milhões de dólares. O site foi lançado em 2001 e ele funcionava de um jeito um pouco diferente do que a gente tá acostumado a ver em sites de namoro. Ao invés de simplesmente usar o aplicativo de graça e assinar um plano mensal pra conseguir algumas vantagens, você precisaria comprar créditos no site e ir gastando conforme quisesse usar todos os recursos dele. Então, por exemplo, pra começar a conversar com alguém por mensagem, você precisaria gastar 5 créditos. Eles também tinham recurso de chamada de vídeo, em que você poderia pagar pra ligar pra uma pessoa por um determinado tempo. Mas o recurso mais importante desse site e que gerava mais lucros é o de exclusão de contas. E essa é a maior mentira que eles contaram e agora eu vou te explicar o porquê. Caso você não saiba, quando você exclui informações de uma rede social, aquilo ainda fica na base de dados dela. Então, aquela foto que você excluiu do Facebook da sua mãe, quando você tinha 15 anos, só foi ocultada pro público em geral. Mas traços daquela informação ainda existem. A gente chama isso de pegada digital e é basicamente o conceito de que nada é realmente excluído da internet e pode sempre acabar voltando do passado. A Ashley Madison sabia disso. E eles também sabiam que sendo uma pessoa que tá traindo seu marido ou esposa, a última coisa que você quer é que esse banco de dados venha à tona. Por isso, o mais valioso recurso que esse site tinha era a possibilidade de pagar créditos pra que essas informações fossem excluídas pra sempre. Nossa, Juliana, mas eu achei que isso era praticamente impossível de fazer. Pois é, continua ouvindo. Desde o seu lançamento em 2001, o site cresceu muito. Nesse momento, a internet ainda tava muito no começo e as pessoas não sabiam sobre a importância da segurança de dados e muito menos sobre como tudo isso funciona. Com isso, o site foi crescendo de um jeito chocante. Em janeiro de 2002, logo após o seu lançamento, eles já contavam com 66 mil membros cadastrados. Hoje em dia, isso pode parecer pouco. Mas considerando que a internet era nova e que esse site era feito por um grupo extremamente específico, é gente pra caramba. Lembrando que essa galera estava chifrando os seus parceiros, ok? Só sete meses depois, em agosto do mesmo ano, eles já tinham 600 mil membros. Essa quantidade foi escalando até que em 2014 eles chegaram na marca de 22 milhões. Mas peraí, como que essa empresa chegou em tantas pessoas que tinham essa vontade? Eles investiram muito em campanhas bem-humoradas que normalizavam a traição e diminuíam a gravidade disso. A vida é curta, curta um caso, diz em um anúncio. Nesse outdoor, por exemplo, além da frase de efeito e da foto, nas letras pequenas estava escrito enquanto em Sydney. Ou seja, tentando atrair homens que estavam viajando longe das suas famílias. Em outra campanha, utilizaram a imagem de um político que tinha sido pego traindo enquanto viajava com os dizeres. Da próxima vez, use AshleyMadison.com pra encontrar a sua parceira eleitoral. Criando a sensação de que se ele tivesse usado o site, ele não estaria naquele outdoor. Claro que essas propagandas geravam um burburinho e atraíam críticas de pessoas que não concordavam com a infidelidade. Mas também acabava levando o nome do site pra pessoas que estavam interessadas no assunto. Foi assim que o AshleyMadison se tornou o maior site de traição do mundo. Sim, do mundo. Eles tinham sites em inglês, chinês tradicional, finlandês, francês, grego, alemão, português, italiano, norueguês, espanhol e dinamartês. Além das campanhas polêmicas, eles tinham o diferencial da promessa de privacidade e a garantia de que a participação deles nesse site nunca seria exposta. Como eu expliquei, é basicamente impossível garantir que 100% das informações vão ser excluídas de um banco de dados. E mesmo nas ocasiões raras que isso acontece, é preciso uma tecnologia e um esforço que eles não tiveram. Afinal, em que situação absurda essas informações vazariam? Em 2015, um hacker anônimo ficou sabendo do que estava rolando. Ele sabia que era impossível excluir essas informações do site e que eles estavam extorquindo pessoas que morriam de medo de serem expostas pelo que elas estavam fazendo. Gastando mais e mais no site pra ter a falsa sensação de segurança. Com isso, ele fez uma ameaça. Ou a empresa desligaria o site em um prazo de 30 dias, ou ele iria expor todas as pessoas cadastradas nele. Essa ameaça não foi feita diretamente pra Ashley Madison, mas sim em público. Ou seja, todos que tinham uma conta no site ficaram extremamente preocupados e começaram a cobrar um posicionamento da empresa. Mesmo assim, eles não cederam à ameaça do hacker. Não se sabe ao certo se a empresa não tinha noção de que esse hacker realmente tinha acesso à base de dados deles, ou se eles simplesmente não se importavam com a privacidade das milhões de pessoas que pagavam diariamente pra ter os dados deles protegidos. De qualquer forma, ele não tava blefando. Entre os dias 18 e 20 de agosto de 2015, ele vazou mais de 10 gigabytes de informações dessas pessoas na Dark Web. Lá, não tinha só os nomes completos dos cadastrados, mas também telefone, e-mail, informações de cartão de crédito e endereço. O que isso significa? Que mesmo que o seu marido fosse inteligente o suficiente pra criar um nome falso no site, o endereço dele estaria ali e não tem como escapar. Isso não só foi um escândalo pras famílias das pessoas envolvidas, mas também virou notícia internacional. Isso porque tinham mais de 15 mil e-mails cadastrados com o final .gov ou .mil na lista. Eram pessoas envolvidas com política ou cargos públicos, todas expostas por traição. Isso sem contar o número de pastores, médicos e professores que estavam nessa lista e tiveram suas vidas afetadas. Até aí, talvez você pense, bem feito, tá fazendo coisa errada, tem que expor mesmo. Mas não é bem assim. Uma mulher cujo nome não foi divulgado, tava desconfiada que o marido dela tava traindo. Por isso, ela criou uma conta no site pra tentar achar ele lá. Ela não interagiu com nenhum outro membro, porque essa não era a intenção dela. Porém, o nome dela tava na lista durante o vazamento e esse contexto não foi adicionado. Se isso não fosse escândalo suficiente, o hacker também expôs outra mentira obscura. Como vocês podem imaginar, até pelos anúncios que eu mostrei, o público-alvo desse site era homens casados heterossexuais. O que atrai homens heterossexuais? Sim, mulheres. Pra isso funcionar, era necessário que tivesse uma quantidade de mulheres suficiente nesse site pra equilibrar o número de perfis. E como eles fizeram isso? Criando fãs. Em 2015, o site disse que tinha 27,5 milhões de usuários homens e 4,1 milhões de usuários mulheres. Porém, esse vazamento mostrou coisas estranhas em alguns perfis dessas mulheres, mostrando que talvez eles não fossem reais. Essa polêmica ficou ainda maior quando uma ex-funcionária do Ashley Madison processou eles por ter tido danos irreversíveis no seu punho, por ter que criar perfis falsos todos os dias. Ela sozinha diz ter criado mais de mil perfis femininos falsos. Bem, as consequências disso você já deve imaginar. Além de vários divórcios, muitas pessoas acabaram perdendo seus empregos por conta disso, além de ter vários prejuízos nas suas vidas pessoais. E fica ainda mais sério porque a gente sabe de pelo menos duas pessoas que tiraram as próprias vidas por causa disso. E como é que a empresa tá hoje depois desse escândalo gigantesco? Bem, e o site ativo? Eles disseram ter melhorado a proteção de dados, além de ter criado um novo sistema de detecção de perfis falsos. Até hoje, ninguém sabe quem foi o responsável por esses ataques e existe uma recompensa de 500 mil dólares pra quem descobrisse. Mas isso nunca aconteceu. Por um tempo, houve uma desconfiança de um ex-funcionário que teve alguns problemas com a empresa, mas a investigação não mostrou nada. O que a gente aprendeu com isso? Primeiro, não trazem. Tomem muito cuidado com os dados de vocês. Porque por mais que o site diga que vai ter cuidado com o que você cadastra, a gente nunca tem certeza. A pegada digital é um risco real. Tudo o que você faz na internet pode te perseguir pra sempre. A pegada digital é um risco real.